Salve Maria, salve José. Eu acabei de gravar esse vídeo e eu vi que ficou grande, que ficou longo, mas é porque ele tem mensagens importantíssimas e eu vim pedir para que você acompanhe até o final. São mensagens que foram dadas para uma vidente da Alemanha, por Nosso Senhor e Nossa Senhora, mensagens importantíssimas, como por exemplo, saiba que você vive no tempo das pragas e esta praga que vocês estão enfrentando não será a última, vocês estão em tribulação. O mundo será abalado. Em breve, ocorrerá uma grande comoção. Essa grande comoção se refere ao aviso, o mesmo aviso que foi dado por Nossa Senhora Igarambandal. E aqui, o menino Jesus disse que essa grande comoção será em breve. Estamos próximos do momento do aviso. E também foi dito, entre tantas outras coisas, vocês têm a esperança de que em breve tudo volte a ser como era antes. Isto não será assim. Então são mensagens muito fortes e decisivas para esses nossos tempos. Então eu peço que você acompanhe até o final, mesmo o vídeo sendo longo, acompanhe, porque são mensagens importantes e também são dadas armas para enfrentarmos estes tempos de tribulação. E compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas assistam essas mensagens pouco conhecidas. Salve Maria, salve José. Nesse vídeo eu quero apresentar aparições de Jesus e de Nossa Senhora que estão acontecendo na Alemanha, que já fizeram algumas profecias que estão se concretizando, entre elas, sobre os últimos papas, sobre a guerra na Ucrânia, sobre as pragas, sobre cisma, sobre atentados, entre outras. Acompanhe esse vídeo e descubra as importantes mensagens que estão sendo dadas e também o grande remédio para estes tempos que estamos passando. Antes de entrarmos no vídeo, eu peço para que você compartilhe. São mensagens que estão acontecendo, que dizem respeito ao nosso tempo. Mensagens importantes dadas por Nosso Senhor e Nossa Senhora e também a grande arma para passarmos por essa situação. Então compartilhe o vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber todos os novos vídeos. As aparições de Jesus e de Nossa Senhora estão acontecendo para Manuel Estraque, que vive na pequena cidade de Sieverniste. Está sendo acompanhada pelo bispo local Heinrich Muxgloff de Aschen, que achou as aparições tão críveis que pediu ao renomado teólogo Johansson Blundjen para ser o seu guia espiritual. E desde então o bispo Blundjen está convencido da autenticidade das aparições. Embora, como é de costume, o julgamento final da igreja só ocorra depois que as aparições terminarem. Estas aparições iniciaram no ano de 2000. E entre 2000 e 2005, Manuela teve aparições da Virgem Maria. Depois elas cessaram. A partir de 2018, as aparições continuaram. E um fato importante, nas mensagens constam alguns segredos que foram escritos, autenticados e posteriormente entregues a João Paulo II durante uma audiência em 2002. E quando Manuela foi apresentada ao cardeal Hatzger, ela caiu de joelhos e se dirigiu a ele como santo padre. Embora, na época, ele ainda fosse somente cardeal. Faltavam ainda três anos para ele ser eleito papa. Fiz essa pequena introdução para mostrar a seriedade desta mensagem. Porque são ditas coisas muito importantes. Como, por exemplo, sobre os três anos difíceis que estão por vir. Esta é uma mensagem. Entre elas, também é dito sobre o momento que estamos vivendo, a purificação da humanidade, o afastamento de Deus, o descontentamento com o caminho sinodal alemão. Também foi dito com antecedência sobre a crise da saúde pela qual passamos, a guerra na Ucrânia, o pontificado dos últimos papas, entre outras tantas mensagens importantes. Por isto, é importante que saibamos que está sendo acompanhado pelo bispo que está vendo com bons olhos esta aparição. Como iniciaram essas aparições? Tudo começou em junho de 2000, quando Manuela estava diante de uma pintura de Nossa Senhora, Genshia Andel. E ouviu uma voz convidando-a a iniciar um rosário vivo. E durante a primeira reunião de oração do grupo do rosário vivo, ela sentiu um grande calor. Então Nossa Senhora apareceu para ela, toda vestida de branco, com um coração vermelho no peito, cercado por uma coroa de espinhos. Sua mensagem dizia respeito a uma igreja internamente dividida e a grande apostasia de nosso tempo. E para neutralizar tudo isto, ela pediu o rosário, assim como nas outras aparições marianas. Aqui um ponto importante, a mensagem começa com Manuela sentindo, ouvindo uma voz para iniciar o rosário vivo. E depois Nossa Senhora dizendo que para neutralizar toda esta situação, seria necessário o rosário. Que possamos ser grandes devotos e apóstolos do Santo Rosário. A partir de então, durante cinco anos, Manuela teve uma aparição de Maria quase todos os primeiros dias do mês. A notícia foi se espalhando e centenas de peregrinos foram chegando. Em janeiro de 2001, Nossa Senhora colocou três rosas em um mapa. Cada rosa em um país. Alemanha, Argentina e Itália. O que estudiosos interpretam seria o anúncio dos próximos pontificados que seria de um alemão e de um argentino. No caso, o alemão foi Josef Hatzinger, o Papa Bento XVI. E no caso do argentino, seria Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Lembrando, isso aconteceu em 2001. Ainda estávamos no pontificado de João Paulo II. E era impensável, naquele momento, um Papa da Argentina. E agora uma observação minha. Será que a Itália, que foi citada, é porque se refere ao local, a região da sede papal ou porque o próximo Papa será um italiano? Nessa época, Manuela também viu a ascensão do grupo Ísis e a perseguição aos cristãos no Oriente Médio. Em 7 de outubro de 2002, Manuela recebeu três segredos que Nossa Senhora chamou de chaves sobre o futuro do mundo e da igreja. As três chaves sobre o futuro do mundo e da igreja. E lhe disse, As chaves servirão de arma contra todas as trevas. Já sabes o que vai acontecer. Somente o Santo Padre em Roma, meu amado pastor, receberá essas chaves de mim. Esses segredos, então, como foi dito no início do vídeo, foram escritos, autenticados e entregues a João Paulo II em 2002. E foi neste momento que ela se encontrou com o cardeal Hatzel e o chamou de Papa, mesmo que ainda faltasse três anos para que ele fosse eleito. Nas mensagens, aparecem menções das atividades do demônio, que está se tornando cada vez mais ativa, está se infiltrando na igreja, seduzindo teólogos e bispos para questionar os ensinamentos da igreja. Ele quer arrastar o mundo para o pecado e para uma terceira guerra mundial apocalíptica. Em 2004, dezenas de peregrinos presenciaram a aparição do Menino Jesus de Praga diante do Santíssimo Sacramento durante a adoração eucarística. E no ano de 2005, Nossa Senhora garantiu que a cidade de Severniche seria sempre um lugar de graça e refúgio. Durante 13 anos, não houve aparições públicas até novembro de 2018, quando começou a série contínua de aparições do Menino Jesus de Praga. O Menino Jesus lhe disse, Chegará um tempo severo, mais difícil do que nunca. muitas almas cometerão erros e perderão a fé. E acrescentou, Eu venho para converter os pecadores. Eu sou o Rei da Misericórdia. Numa aparição datada 11 de março de 2019 na Santa Missa, o Menino Jesus foi visto por cerca de 20 testemunhas. Inclusive, algum deles notaram um cheiro intenso de lírios no templo. As aparições se repetem mensalmente e numa delas, Manuela viu dois lados de uma catedral. Em uma, queimava o fogo do Espírito Santo. No outro, o fogo da corrupção. A interpretação é o prenúncio do cisma em que caminha a igreja na Alemanha por causa do caminho sinodal. No dia 2 de dezembro de 2019, Jesus anunciou três anos difíceis. Naquela época, 2 de dezembro de 2019, ninguém suspeitava nada, nada sobre a pandemia, muito menos sobre os anos que viriam. O menino Jesus disse lhes levarei através dessa tribulação, através da escuridão, mas pelo meu precioso sangue e os redimi. Ele também ficou muito magoado com a grande quantidade de interrupções das gestações que estavam acontecendo. Nisso estamos referindo a cultura da morte. No dia 21 de março de 2020, um menino Jesus disse É um tempo de penitência e reflexão que fortalecerá os meus fiéis para a humanidade e ao chamado a conversão de seus pecados. E realmente foi predito em dezembro de 2019, três anos difíceis. Mas o mesmo Jesus em 2020 disse que esse tempo seria um tempo de penitência, mas de reflexão, um chamado a conversão. E de fato, muitos estavam vivendo de um modo totalmente alheio às mensagens de Nossa Senhora a partir do tempo que nós vivemos causado pela pandemia, por causa dos lockdowns e por causa de todos os eventos que vieram. Foi um tempo que muitos tiveram para reflexão, para penitência, para atenderem ao chamado de conversão. Nosso Senhor ainda disse se a humanidade não se converter após este tempo de arrependimento, eu baixarei o meu cetro sobre a humanidade. Este é o meu chamado para vocês, não para puni-los. Eu quero salvá-los para a vida eterna. Eu permiti que o tempo para o arrependimento e do remorso o entrem. O próprio Jesus disse que o tempo que nós passamos, que nós atravessamos recentemente, foi uma grande oportunidade para o arrependimento. Foi um meio que Deus encontrou para nos chamarmos a atenção para a vida eterna. Foi um tempo que nós tivemos para a conversão. Lembrando a palavra de Jesus, se a humanidade não se converter após este tempo de arrependimento, baixarei meus cetros sobre a humanidade. Jesus nos dando um alerta, pensando no bem da nossa alma e de nossa salvação eterna. E o menino Jesus também fez uma clara menção ao aviso que também foi profetizado em Nossa Senhora por Nossa Senhora de Garabandal. Ele disse, quando eu avisar o mundo, será para vocês como se o tempo tivesse parado. e assim vocês olharão para a sua própria alma. Aqui, Nosso Senhor está reforçando o que Nossa Senhora disse em Garabandal sobre o aviso. No dia 6 de janeiro de 2021, o menino Jesus disse, o mundo será abalado porque as pessoas não conhecem meu Pai Eterno e querem viver sem Ele. Tudo será purificado. Em breve, ocorrerá uma grande comoção, uma comoção que se tornará o abismo para muitas pessoas. Aqui, uma referência ao aviso, esta grande comoção. Jesus disse que acontecerá em breve. Isso tudo porque as pessoas não querem viver com o Pai Eterno. Será precisa a purificação. Ainda, Jesus disse, vocês têm a esperança de que em breve tudo volte a ser como era antes. isto não será assim. Rezem e se sacrifiquem. Sejam fiéis a mim. Nosso Senhor ainda disse, saiba que você vive no tempo das pragas e essa praga que vocês estão enfrentando não será a última praga. Vocês estão em tribulação, mas eu os protegerei com o manto do meu preciosíssimo sangue. Em 12 de abril de 2021, durante a Santa Missa, o menino Jesus mergulhou o seu cetro no cálice com o sangue de Jesus que o sacerdote tinha em suas mãos e aspergiu alguns países da Terra, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e o continente da Europa. E disse, muitas pessoas estão preocupadas com suas vidas e não percebem que Satanás está tentando levá-las à guerra. Essa mensagem foi dada em 12 de abril de 2021 e os locais que foram aspergidos foram justamente Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e o continente da Europa. Sendo que Jesus disse que as pessoas não estavam percebendo que Satanás estava tentando levar as pessoas para a guerra. Justamente entre esses países nós temos a Rússia e a Ucrânia que agora em 2022 estão passando por um conflito e ainda foi aspergido Estados Unidos e Europa. Vamos ficar atentos para o que acontecerá nestes países. Esta faísca do inimigo poderia iluminar o mundo inteiro. Essa faísca pode tornar-se um flagelo para toda a Terra. E Jesus pediu rezem façam sacrifícios arrependam-se façam o bem. São mensagens muito fortes dos tempos que passamos e estamos enfrentando. Diante de tudo isso qual deve ser nossa maior preocupação atender aos pedidos que foram feitos nesses tempos de purificação somos chamados a nossa conversão conversão cada vez mais constante e para nos ajudar nós temos como um grande presente como foi dito por Nossa Senhora nas primeiras mensagens o Rosário então que nós possamos rezar o Rosário diariamente quem já reza o terço reze o Rosário quem já reza o Rosário continue fielmente faça a resolução de rezar todos os dias de sua vida e divulgar para mais e mais pessoas precisamos fazer um grande exército de oração o Rosário é nossa arma foi o que Nossa Senhora pediu em todas as aparições inclusive nessa que possamos ser pessoas de Rosário e também eu queria destacar aqui Nosso Senhor aparece sob a figura de Nosso Senhor Menino Jesus de Praga eu queria neste vídeo falar para todos nós termos uma devoção ao Menino Jesus de Praga tenho uma promessa a essa devoção quanto mais me honrades mais vos favorecerei que nós possamos ser devotos do Menino Jesus de Praga ele apareceu para Manuela nesta forma neste título porque se preocupa conosco então que nós possamos retribuir este amor que ele tem por nós que possamos constantemente rezar a ele consagremos a nossas vidas a nossa casa a nossa família ao Menino Jesus de Praga se possível tenha uma imagem do Menino Jesus de Praga uma estampa uma foto coloque o Menino Jesus de Praga no seu altarzinho reze lembre do Menino Jesus de Praga eu queria também deixar aqui a sugestão para que você entre faça parte da Pia União do Menino Jesus de Praga eu vou deixar aqui embaixo tem um vídeo no canal infelizmente poucas pessoas se inscreveram na Pia União do Menino Jesus de Praga mas se inscreva é uma grande graça fazer parte da família do Menino Jesus de Praga com muitas graças e indulgências o vídeo está aqui embaixo na descrição faça parte divulgue tenha em sua casa uma imagem medalhinhas então por exemplo aqui quem faz parte da Pia União do Menino Jesus de Praga recebe uma medalhinha para usar pequenininha então faça parte vamos cesar o rosário vamos ser devotos do Menino Jesus de Praga e eu peço para que você compartilhe o vídeo é um vídeo muito importante com mensagens muito sérias compartilhe o vídeo para mais pessoas salve Maria salve José Viva o Menino Jesus de Praga